Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo fórmulas e funções do Excel. Essa é a nossa aula 69. Pessoal, nessa aula vamos falar sobre a função lin, L-I-N. Assim como existe a função col, C-O-L, que retorna o número da coluna de uma determinada referência, a função lin, L-I-N, retorna o número da linha de uma determinada referência de célula. E basicamente os argumentos são bem simples, é igual lin, abre parênteses e dentro eu coloco a referência de célula da qual eu quero que ele me retorne a linha. Vamos a um exemplo prático disso aqui na minha planilha do Excel. Observa, vou colocar aqui na célula A4, eu vou digitar a seguinte fórmula, acompanha comigo, igual lin, que é a função que estamos estudando, abre parênteses. E agora, pessoal, eu vou colocar lin E3. E3, que significa coluna E, linha 3. E o que a função lin faz é muito simples. Ela só retorna qual é a linha desta referência. Observa, aqui está até E3 indicando que a coluna é a coluna E, mas a linha é a 1, 2, 3. Então, quando eu pressionar enter, a resposta é 3. É simples assim. A função lin retorna qual é a linha daquela referência. É por quando alguma razão eu não quero indicar toda a referência, eu só queria saber qual era a linha daquela referência. Eu queria só dar como resultado a linha da referência. Então, igual lin, abre parênteses, E3, retorna 3, que é a terceira linha. É bem simples. Se eu botar, vamos imaginar uma coisa mais louca assim, ó, K289. Bem, o que eu estou indicando aqui? Coluna K, linha 289. Como ele vai me retornar só a linha? Nesse caso, a resposta é 289. Bem simples. Então, função lin não tem como errar. Ela é extremamente básica e fácil aí, principalmente nas questões de provas de concurso. E como é nosso interesse sempre aqui, questões de prova, vamos à leitura dessa questão que diz. Com relação ao Microsoft Excel, versão português Brasil, o resultado de se aplicar a função igual lin, abre parênteses, D2, fecha parênteses, em uma célula E, Bem, pessoal, ali a célula D2 indicada nos parênteses indica que é a coluna D e a linha 2. A função lin retorna só a linha. Então, eu tiro o D e fico só com o 2. Resposta aqui da nossa letra B de Brasil, o 2, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a função lin, de todas as funções que eu apresento aqui sempre para vocês, talvez seja a mais fácil de todas que eu já apresentei aqui nas aulas sobre essas fórmulas e funções do Excel. É muito fácil, né? Essa não tem erro. Então, aqui ficamos, de fato, com o B de Brasil. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal também, e não esquece de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de aulas. Se puderem também ativar o sininho para receber as notificações, aí cada vez que eu publico uma nova aula, vocês vão recebendo automaticamente as notificações e não vão ficar por fora aí das fórmulas e funções do Excel. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês. Grande abraço e bons estudos!